Música Ou esteja com chuva, ou esteja em escuro, pode ser meia-noite, você tem que ir. A gente tem aquela força, aquela coragem. Deus já deu aquele tino. Se Deus me der o tino de você ser parteiro, você tem que ser. Mas elas tinham muito uma coisa de uma identificação com o que estava acontecendo. Uma identificação subjetiva, era um processo que não pegava a altura dos olhos, pegava a altura do coração. Música Música Música